Atenção exclusiva está saindo agora da delegacia, a mulher acusada, a mulher acusada de participar de cenas de abuso sexual contra a própria filha de 13 anos em São Paulo. Esta é a mulher, Brasil. Esta é a mulher. Letícia Miyamoto ao vivo, as informações exclusivas é você. Oi, Bate. Juliana de Salles, Alexandre, a qualquer momento já é encaminhada aqui para a viatura da delegacia justamente porque já saiu um mandado de prisão temporária contra ela. Agora a expectativa da Polícia Civil também é revelar qual será o destino, qual será a delegacia que ela irá passar à noite. Lembrando que antes ela deve ser encaminhada para o IML para passar por um exame de corpo de delito e também há uma informação aqui que a Polícia Civil acaba de revelar para a gente, Bate, que o Jefferson também, já preso temporariamente por conta dos abusos contra a adolescente de 13 anos, precisou ser levado para uma cadeia especial, considerada uma cadeia de proteção. Isso porque a equipe de defesa disse que ele está sendo linchado, ameaçado pelo crime organizado, então pediu para que ele fosse levado para essa cadeia especial, para que passasse ali os próximos dias antes de ser encaminhado de fato até a cadeia, onde ficará preso. Agora a expectativa é que a Juliana também faça esse pedido, isso porque todos os moradores aqui da região já ficaram sabendo desse caso e fizeram muitas ameaças não só para a Juliana e para o Jefferson, como também para a própria família deles. Lembrando que os familiares estiveram aqui na delegacia, ficaram bastante assustados com essa situação, mas disseram que são contra o casal, que inclusive não imaginavam que essa situação acontecia ali dentro da casa da família e que estão ajudando a equipe de investigação. A Polícia Civil está bastante preocupada com essa situação agora por conta das ameaças contra a Juliana e também o Jefferson. Como você citou, a gente acompanha com exclusividade aqui a saída da Juliana da delegacia. A qualquer momento, por essa porta aqui de vidro que o Glauco mostra para a gente, ela vai ser encaminhada para a viatura, mas eu também já adianto, viu, Bate, que se a gente conseguir mostrar aqui a saída dela ao vivo, ela é bastante arrogante, bastante nervosa, mesmo sendo acusada de todos esses abusos, não quis falar com a equipe de reportagem, também de longe fez sinal que era para a gente sair daqui e mesmo assim continua com esse comportamento bastante arrogante, mesmo tendo o mandado de prisão temporária já decretado pela Justiça. O primeiro parecer foi do Ministério Público, já havia a expectativa de que, de fato, ela não saísse pela porta da frente aqui da delegacia do 75º DP. Lembrando que foi uma investigação do doutor Mauro que passou esses detalhes para a gente, do doutor que, inclusive, passou detalhes de como a polícia chegou a todo esse conteúdo, do material ali no celular. A última entrada aqui ao vivo nossa, a gente já havia dito, né, Bate, que um aparelho celular foi apreendido pela equipe de investigação, foi levado ali para a sala do delegado responsável por esse caso e ali eles conseguiram encontrar todo o material do abuso contra a adolescente de 13 anos. A hipótese agora da Polícia Civil, a Juliana e o Jefferson não confessam essa situação, mas a hipótese da equipe de investigação é que as outras crianças, uma menina de 9 anos, outra de 6 e outra de 4 anos, também tenham sido abusadas sexualmente. A expectativa é que Juliana, Bate, seja encaminhada por essa viatura aqui já posicionada em frente à delegacia, então a gente acompanha de perto esse encaminhamento aqui da Juliana, né, para o IML, onde ela vai passar por o exame de corpo de delito, e também a expectativa de que ela apresente essa versão, qual das versões que ela vai apresentar aqui, se ela aceitar falar com a nossa equipe de reportagem, porque foram pelo menos três versões passadas para o delegado responsável por esse caso. As imagens já estão nas mãos aqui da equipe também do 75º DP, e eles estão em busca da ex-esposa do Jefferson, que também teria acusado o homem de ter praticado abusos sexuais contra as outras duas filhas que ele teve com a ex-esposa. Então, são pelo menos cinco crianças que esse homem teria abusado, considerando já o que a polícia tem desse caso atual, agora da atual esposa, e também do antigo relacionamento. Bate qualquer movimentação aqui na delegacia, tanto chegada de policiais civis com os novos materiais apreendidos, ou a saída da Juliana, eu volto com você. Ok, obrigado pelas informações, eu volto já com você aí, viu?